Tira a porta, você vai dar mais um. Faz um vídeo aí. Faz um vídeo aí. Mais um vídeo aqui, ó. Eita, porra. Olha, caralho. Isso aqui, hein? Isso aqui. Olha. Vai fazer um vídeo, faz um vídeo. Nossa, como que tá perto esse fogo, hein? Sim. Ó, linda. Ó. Vai, vai. Pertinho daqui de casa, ó. Tchau, tchau, tchau.